Um trocador de calor de tubo duplo, bem isolado, possui tubo interno com 1,5 cm de diâmetro interno e 1,9 cm de diâmetro externo. O tubo interno é de aço inox, do tipo AISI302. O diâmetro interno do tubo externo mede 3,2 cm. Sabe-se que os coeficientes convectivos interno e externo são de 800 e de 1200 watts por metro quadrado Kelvin, respectivamente, para um fator de incrustação de 4 vezes 10⁻⁴ m² Kelvin por Watt dentro do tubo interno e 10⁻⁴ m² Kelvin por Watt no lado externo do tubo, determine a resistência térmica do trocador de calor por unidade de comprimento e a linha B, os coeficientes globais de transferência de calor baseado nas áreas superficiais interna e externa do trocador de calor. Bom, então aqui a gente tem os dados do problema, a gente tem uma representação do que de fato está ocorrendo nesse processo. A gente vai ter um trocador de calor de tubo duplo. Esse trocador de calor é bem isolado, significa que a gente vai ter aqui um processo adiabático. Não vai ocorrer transferência de calor para a vizinhança. A gente tem um trocador de calor com o tubo interno. O problema fornece o diâmetro interno desse tubo e o diâmetro externo do tubo. Como o problema fornece esses diâmetros, então aqui a gente tem 0,4 cm de diferença, de espessura, a gente vai considerar essa espessura para calcular a resistência à transferência de calor. É muito comum que, no caso de trocadores de calor, a espessura da parede seja muito fina ao ponto de a gente poder desprezar essa espessura. E para que isso ocorra, o material utilizado na construção do tubo precisa ser um material altamente condutivo à transferência de calor, como por exemplo o cobre. E as ligas relacionadas ao cobre, a gente vai ver ainda nesse vídeo, que os valores do coeficiente por condução na parede, quando a gente tem material à base de cobre, ele é muito alto. Mas o problema aqui, ele diz que o material do tubo é de aço inox, do tipo AISI 302. Então, a gente vai precisar utilizar o coeficiente para esse tipo de material. O problema também fornece o diâmetro interno do tubo externo. Seria, a gente está aqui em uma representação do C, a gente vai considerar esse índice C aqui, para diferenciar do tubo interno. C de casco, a gente não vai ter aqui efetivamente um trocador de calor do tipo casco e tubo, é um trocador de calor de tubo duplo, onde o tubo externo, que é esse tubo de 3,2 cm de diâmetro interno, ele vai ter uma representação de casca. O problema fornece os coeficientes convectivos dentro do tubo interno e fora do tubo interno, e ele fornece também o correspondente à incrustação dentro do tubo e na superfície externa desse tubo. Então, para resolver aqui o item A, ou melhor, tanto o item A quanto o item B, a gente vai precisar calcular algumas variáveis que a gente ainda não conhece. O problema fornece as variáveis em termos de diâmetro, a gente vai precisar utilizar esses diâmetros para calcular as áreas superficiais. Se a gente fizer um corte no nosso trocador de calor de tubo duplo, a gente vai encontrar mais ou menos isso daqui. A gente teria o tubo interno, então, essa parte cinza aqui, ela está representando a espessura desse tubo. Mas o problema também diz que esse tubo interno tem diâmetro interno de 1,5 cm e diâmetro externo, que seria, considerando a espessura desse tubo, de 1,9 cm. Então, vai existir uma resistência à transferência de calor aqui nessa parede. Então, a gente teria aqui, se a gente olhar de frente esse tubo, a gente poderia encontrar essas duas opções. Um, se o trocador de calor fosse limpo e não teria incrustação, a gente teria três resistências. A resistência à convecção dentro do tubo interno, a gente teria a resistência à condução na parede do tubo interno, e a gente teria uma terceira resistência, que seria a resistência à convecção entre o tubo externo e o tubo interno. Mas, na prática, a gente tem aqui a mesma consideração, porém, a gente vai ter aqui duas áreas correspondentes a incrustações. Então, a gente vai ter uma incrustação interna, que seria esse círculo verde aqui, que seria uma resistência adicional à transferência de calor. E a gente vai ter aqui uma outra incrustação, que é uma incrustação que fica localizada aqui na superfície externa do tubo interno. Então, a gente teria essas duas incrustações, que a gente vai precisar considerar para resolver, para calcular a resistência total à transferência de calor. O tubo interno é construído de aço inox. Então, a gente vai precisar calcular qual é o coeficiente de transferência de calor condutivo. A gente pode estimar através dos apêndices. Eu utilizei aqui o apêndice do Sengel. Se a gente olhar aqui, a gente tem o nosso modelo, o tipo de aço inox, e a gente vai ter aqui a nossa variável, o nosso coeficiente, que é 15,1 watts por metro Kelvin. Se a gente comparar esse coeficiente com o coeficiente encontrado por cobre, a gente tem aqui algumas ligas de cobre, e a gente observa que todas elas apresentam valores maiores que o valor que a gente vai considerar para o nosso problema. Então, por esse motivo, é muito comum a gente encontrar tubos à base de cobre, já que a resistência à transferência de calor vai ser menor, em razão desses maiores valores aqui de coeficiente de transferência de calor por condução. No nosso caso, já temos aqui o valor. Vamos agora calcular as áreas superficiais, que é onde vão ser formadas ali as incrustações. Então, o problema diz, ele pede a resistência total por unidade de comprimento de tubo. Então, a gente vai ter para cada metro de tubo, cada valor que a gente calcular aqui vai ser referente a um metro de tubo. Se a gente tem um trocador de calor maior do que um metro, obviamente, a gente vai ter áreas equivalentes a essa diferença. A área interna, a gente tem o diâmetro interno, substituindo, encontramos a área interna, e o mesmo é feito para a área externa. Então, a gente tem aqui as duas áreas que já foram calculadas, e agora a gente não tem mais variável que a gente não conhece. Então, basta a gente substituir na equação para encontrar a resistência total dentro desse trocador de calor. Se a gente observar aqui, fizer uma análise, eu fiz um cálculo bem simples aqui, que mostra para a gente o seguinte, desse total de resistência que a gente acabou de calcular, 5% apenas é causado pela condução no tubo interno. Então, a gente vê aqui que, de fato, o tipo de material construtivo do tubo, ele vai influenciar diretamente na dificuldade ou na facilidade à transferência de calor. Então, a gente tem aqui a sinox, apenas 5% da resistência é por conta da condução. Se a gente utiliza, por exemplo, o cobre, provavelmente esse valor aqui vai ser menor ainda, ao ponto de a gente, inclusive, desconsiderar a resistência por condução. 19% corresponde à resistência devido à incrustação interna e externa. Então, a gente tem aqui, seria esses dois termos, a gente teria aqui a incrustação externa e a incrustação interna. Somando esses dois valores, a gente tem esse RD aqui, aproximadamente 0,0102 Kelvin por watts. E olha só, 76% da resistência é causada pela convecção. Então, a gente vê aqui que a convecção é que é o grande limitante desse processo de transferência de calor. No item B, é pedido para calcular os coeficientes globais de transferência de calor, referente à área interna e à área externa. A gente sabe que o coeficiente global se relaciona com a área de troca térmica. Então, quando a gente tem espessura de tubo, onde a gente não pode desprezar essa espessura, a gente vai ter coeficientes globais numericamente diferentes. Se a gente tem tubos com paredes muito finas, ao ponto de a gente poder desprezar essa espessura, a gente vai ter apenas uma área e, consequentemente, a gente vai ter apenas um coeficiente global. No nosso caso aqui, a gente está considerando essa espessura. Por conta disso, a gente vai ter áreas interna e externa diferentes e valores de coeficientes globais numericamente diferentes. Então, em razão da diferença causada pela espessura, em razão dessa diferença de diâmetro entre tubo externo e tubo interno, a gente calcula aqui um coeficiente global interno de aproximadamente 27% maior que o coeficiente global com base na área externa.